Giambalo meu blanco Ó pra você, ó pro seu cabelo Você acha que a gente não vai te parar? A gente vai te parar mesmo Falou isso na minha cara Tem que ser ignorância, né? Porque eu vou te falar assim, eu achei que o papo é de preto É... Dos países do mundo que eu visitei, quando eu cheguei no Canadá Porque assim, eu sou negro E a minha mãe, infelizmente a minha mãe Era muito vítima de racismo Então ela sempre quis me criar De uma forma de preto Que eu incomodasse menos o branco Ou me incomodasse menos quem tá no poder Pra não ser percebido Então assim, raspa o cabelo Raspa o cabelo, raspa o cabelo, raspa o cabelo E aí eu fui pro Canadá com meu filho faz uns 3 anos atrás Tem muito negro no Canadá E cada um tem um estilo Tem canicalon, tem rasta, tem pra cima, tem pra baixo Tem de todo jeito E quando eu era jovem Agora eu tô ficando careca, né? Mas quando eu era jovem eu não tinha coragem E tô falando já delegado, tá? Eu tô falando de 10 anos atrás da minha vida Eu tô com 43, tô falando de 33 Eu ainda não tinha coragem de colocar um estilo Ainda mais delegado E não sei o que lá Aí agora dessa vez eu fui, raspei do lado Tal, quis o cabanhar Porque eu ouvi o Zé Roberto Zé Roberto, jogador? Sim, sim Pô, estiloso, cara Trincadão Cabelo pra cima, trincado Cabanhaquizão Pô, negão não estica Um rastro Eu colocaria tranquilamente Mas assim, eu fui educado de uma forma Pra reprimir a cultura afro Já a minha filha, Lurdinha Eu tenho uma filha, mulata, linda, maravilhosa A minha filha, ela vira pro cabelo Pra minha namorada E fala assim Mãe, que pena que você não tem cabelo cacheado, né? O cabelo da namorada é liso Porque ela não enxerga Que o cabelo dela é menos Porque ela é afro E o cabelo dela é cacheado Mas ela já foi criada Com autoestima lá em cima Nós, não A gente foi criado Falar, mano Não faz muito barulho Porque senão você vai tomar Mentira Isso é... A gente pode até falar Que é ignorância Mas pros nossos pais É uma forma até de proteger De querer proteger você Não deixa teu cabelo crescer Puta, você tá certo, cara Por mais ignorante que seja Que seja Aceitar Eu já vou travar as coisas Antes Pra não apanhar a sociedade O pai Ele não quer que o filho Que as pessoas saibam Que o filho dele é homossexual Porque ele não tá preocupado Com o filho Porque o prazer da relação sexual E o comportamento É da pessoa Ele não tá lá Pra medir prazer Entendeu? Só que ele tá preocupado Com o julgamento social Ele tá preocupado Que ele vai no boteco Porque os caras falam Pô, teu filho foi um viado, né? É isso que eu vou falar Porque é uma ignorância Porque, infelizmente Todas essas questões Pra pessoas de mais de 40 anos Eu me coloco dentro delas Você tem uma série De informações que não batem A gente tem uma janela Hoje em dia, na minha opinião Que é essa janela aqui Eu tô descobrindo Eu só tô aqui Porque eu descobri Essas janelas Não ia conhecer vocês Eu nem ia conhecer o YouTube Só que sabe Qual que é a sua idade Falei com todo o respeito? 30? 25 25 26 26 anos Cara, vocês estão estourando Pra vender Pra formar opinião Voando baixo E a galera de 40 anos de idade Não sabe nem quem vocês são E vocês estão mandando Vocês têm emissoras de TVs próprias Um canal com mais de 2 milhões É uma emissora particular Enquanto em outros tempos O Edir Macedo Quem queria se enfiar na política É comprar Você tem uma galera Mandando no país hoje E que tem um vácuo E os mais de 40 Não sabem nem que existe Nem que existe Então a gente tá num momento Que A gente tá na hora Mas assim Quem tá com mais de 40 Hoje em dia no Brasil Vai até 70 Então não dá pra ficar Os próximos 30 anos Eu sem saber que existe O YouTube Não tem como Não tem como Tá entendendo? É um processo de transição Que a gente tá muito delicado É um processo de transição